Descansa, descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal é minha morte Descansa, sou eu quem sou cantando agora Já tenho a tua vitória, só precisa ser o seu sal Aleluia, glória a Deus Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida Eu determino o tempo pra curar a ser e a glória sobre o meu Glória a Deus, aleluia, glória a Deus Por um ponto final onde eu não coloquei É o reino e desespero, é escuta as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa copiar Descansa, 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 esse mal não é minha morte Descansa, esse mal não é minha morte Tua vitória Só precisa ser o seu sal Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Eu sou Deus antes da felicidade Antes tudo não já existia Eu sou todo na noite de choro E também na manhã de alegria Eu sou, céu Ele prometeu garantir Eu sou, Deus, Deus com Deus Eu sou Descansa, quem se prometeu garantir Descansa, eu te tomo a tua morte Descansa, sou eu que estou tomando agora Já tenho a tua vitória Só precisa levantar Descansa, eu te tomo a tua morte Descansa, eu te tomo a tua morte Descansa, eu te tomo a tua morte Descansa, sou eu que estou tomando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Glória a Deus Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Glória a Deus Glória a Deus Eu creio Glória a Deus